Música Passou, 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 passou! Vinheta Off-Road 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 O que você acha? O que você acha? O que eu acho? O que você acha? O que você acha? Ahora! Fazendo! 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 E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . E bom, eu vou embora Vamos, vamos! 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 E aqui é um desfileiro, ele está em caixa em caixa. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA